Eu acho que escutei um giga, por aqui. Cara, ele não tá muito longe não, acho que ele deve estar contornando aqui pra subir, porque o único jeito de... Olha ele aqui, bom dia. Opa, dá uma ameaçadinha de leve. Que leve o que? Não, meu território aqui. Isso aí, ó. Olha ele. Eu vou ficar aqui tomando conta desse ninho. Esse ninho aqui, ele não faz... não é nosso, na verdade. Ele é de um outro espino, que é da nossa família também, do nosso clã. A gente tá meio que protegendo aqui. E já que esse aqui é todo o nosso território, né? Tem isso também. Tem que expulsar esse giganotossauro. Tem, tem que expulsar, a gente não pode deixar esse aqui não. Isso aí, vai lá, expulsa ele. Tá indo embora já. Ele percebeu que são dois? Tipo, tia! Mesmo assim, tem uns caras que são meio corajosos, né? É, pode ser que ele tente. Vamos ficar de olho nele. Não, eu vou seguir ele mais ou menos até a base da... da montanha. Beleza, tranquilo. Eu vou ficar aqui em volta do ninho. Tá bom, pra ver se ele realmente desiste. Boa, boa. Isso, persegue ele. Vou aproveitar e tomar água, já que eu tenho que me hidratar um pouco. E tu, como é que tá? A gente tá parando, se encarando, mas tá tudo bem. Ele tá bem longe até. Beleza. Isso, empurra ele mais um pouco aí, pra longe. É, ele tá percebendo em me atacar. Aqui tem coragem. Eita. Se precisar, eu vou aí. Preciso? Tô indo. Eita, travess... Você não confia em mim? Relaxa. Ô, tá ameaçando. Não, ele tá ameaçando pra ir embora. Ah, tá. Tá indo embora. Beleza. Se qualquer coisa, eu podia pegar ele pela retaguarda. Talvez ele já foi embora, né? Beleza. Tranquilo. Vamos voltar pro ninho. Esse é o meu território, meu amigo. Esse é o meu território. Nossa. Essa água já tem dona, meu querido. Nossa, território. Nossa. Ah, eu preciso mostrar minha autoridade. Eu tenho que mostrar que eu tenho autoridade também. Quer mostrar que é o Alpha, né? Preciso mostrar que eu tenho autoridade. Você não é tão bom assim. Deixa eu ficar aqui me refrescando então um pouco. Daqui a pouco vai ficar de noite. A gente vai dormir por aqui mesmo, até ficar de dia. Enquanto isso, a gente vai... Eita, que susto, velho. O track aqui do lado deu um barulho. A gente vai fazer bullying com os humanos que estão dentro daquela torre ali. É, exatamente. Eu vou fazer um ninho aqui também. E eu acho que os outros espinossauros não vão retornar. Deixar esse ninho aqui pra trás. Que aliás, ele tem aqui, ó. Tem até o ovinho aí. Sim, tá cheio aqui, ó. Dá pra encubar ele. Tem um só. Quase pronto. Tá, mas eu vou ficar aqui, ó. Descansando um pouco. E aí depois eu faço o ninho. E a gente já espera a noite passar. Patrulha feita já. Eu acho que a gente conseguiu expulsar o giganotossauro. Tá tranquilo. A base da montanha tá limpa. O lago ali embaixo também que a gente foi dar uma olhada. A gente foi dar uma olhada muito de perto porque lá tá lotado. Sim, tá cheio de dinossauros. O lago ali tá tranquilo. Ele não vai voltar tão cedo. É, pelo menos o giganotai vai. O que que foi isso? Um estegossauro e eu estou com vontade de atrasar dele. Foi aqui pra cima? Será que... Nosso patrulha chegou alguma coisa? Olha lá. Esse estegossauro, sei lá. Vamos subir. Chegou a sorte nossa. É. E daí vai ter comida pro ninho. Lá embaixo tava os... Os tiranossauro. Tinha também giga. Tinha outros espinos até. Uma barulheira. É melhor a gente vir aqui pra cima mesmo. Porque é mais afastado e não tem perigo. Vai que algum carnívoro queira nos pegar, né? Sei lá. Queira ficar com fome. Queira lutar com a gente. Tem cada um. O que que houve? Escutou alguma coisa? Não. Pera aí, então. Eu acho que eu vi alguma coisa. Ali onde tu tá olhando mesmo, Kask. No meio do mato. Não, eu tô tentando... Eu tô tentando distinguir o que é, mas eu não tenho muita certeza. Eu não sei. Passou... Tipo, foi... Foi bem rápido. Eu acho que eu... Será que é o giga? Descansa um pouquinho aí se tu tá cansado. Não, não. Tô tranquilo. Só tô realmente olhando pra lá. Porque eu vi alguma coisa ainda se mexendo lá. Ah, tá. Beleza. E eu não quero perder de vista. Beleza. Opa! Opa! O que que foi isso? Oh, o ovo ali, ó. Pera aí que eu vou pegar esse velo. Rapidão. Uma criança infantil ali. Não, deixa ele. Tadinho. Cara, comida. Comida. Ele ia atacar o ovo. E aqui é o nosso território. Nenhum carnívoro pode ficar aqui. Eu vou comer ele. Come. Eita, outro? Tá cheio de velo aqui. Tá, aparentemente eu acho que deve ter sido coisa na nossa cabeça. Porque... Eles são tão minis. Desapareceu. Mas eu acho que era o giga mesmo. Sim, os velo são mini. De qualquer forma eu vou dar uma farejada aqui. Porque... Toma. Errou! Peguei mais um meliante. Errou! Caraca! Errou! Não esqueça. Errou! Esse meliante tá fugindo aí, ó. Esse cara era imortal, velho. Ele é imorrível. Né? Ó, mais uma vez o estergo. É o estergo, né? É. Deixa eu comer. Vou comer esse aqui. Esse aqui é minha. De onde você está? Oh, vamos pra cima. Vamos colocar o ninho já. Bora. Pode ser. Bora lá. Escutei já alguns carnívoros ali embaixo, então... Eles estão bem longinhos, então dá pra gente ficar um pouco mais tranquilo. É. Tem alossauro também. É alossauro. A gente dá um abraço nele e ele não aguenta. É muito amor, tá? É verdade. Ele não aguenta muito amor. Bora. Vamos subir. A few moments later. Tá, já estamos chegando. Eu tô pensando, na verdade, em fazer um ninho aqui, só que tem um problema. Não tem água aqui, ó. Tipo, nessa passarela aqui. Então, acho que tem que ser ali junto onde tinha... O que é? Eita, eita. Eita. Pegou desprevenido, eu sabia que tinha um giga. Sai, 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 sai. Toma, mordi, mordi. Pô, pegar, cuidado que tá... Opa, quase que eu te acertei. Sai de perto da minha mulher. Aí, vai pro lado que eu te ajudo, tu tá muito ferido. Morde ele, morde ele. Sai, sai. É meu dever? Morde ele. Aê. Aí, beleza. Calma, calma. Aí, mordi. Mordi. Aí, ó. Boa, boa, boa. Aí, vou colar, vou colar. Tô atrás dele. Deixa pra mim. Tenta sair, tenta sair, tenta sair, tenta sair. Vai, 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 vai. Tô atrás dele já. Ah, eu tô muito ferido, sério. Nossa, eu também tô bastante. Eu não vou aguentar. Sério, cara. Ele tá gritando, velho. Ele vai fugir. Isso aí. Foge. Ah. Vai querer batalhar ainda. Fica deitado. Esse é meu. Vai, amor. Acaba com ele. Tô tentando. Tô tentando. Eu não vou aos filhotes. Ai, caraca, velho. Nossa. Eu tô tentando acertar ele. Tá difícil. Vai. Deita. Deita. Não, ele tá indo pra cima de ti. Ele vai tentar... Você é humilhante mesmo, né? Você é humilhante. Sai daqui. Aí, já era. Aí. Caraca, velho. Eu tô muito ferido, sério. Tô muito ferido. Olha pra mim. Olha pro mestrado. Deixa eu deitado. Tem que deitar lá. Vem, vem, olha pro outro lado. Olha do outro lado meu aqui. Eu tô vendo que eu tô todo ferido. Olha a carne em cima de mim. Nossa. Ela tá em cima de mim. Eu tô sendo tapado por ela agora. O gigante desmontou, velho. Eita, eu fiquei com... Três? De sangramento. Bastante. Caraca, eu fiquei com três e eu tô na última tela. Ih, eu tô na penúltima tela. Terceira, na verdade. É. Penúlti. É. Escutou? Eu acho que o estego tá lá em cima. Eu acho que o estego roubou o nosso logo. O bom é que agora a gente tem essa carcaça de giga, a gente pode se alimentar e depois alimentar o ninho e ainda sobrar, né? Uma coisa muito boa. Tô camuflado aqui em cima da... Eu não tô nada camuflado. Eu não tô nada camuflado. Eu não tô nada camuflado. Vai todo mundo olhar pra mim as marcas. Eu também não tô, cara. Olha isso aqui. Tá metade do meu corpo total tá aparecendo. Não. É engraçado que metade do meu corpo tá todo machucado. Outra metade tá tranquila. Sim. Esse giga é forte. Eu acho que esse giga era tipo um ancião, assim, mais ou menos. Não é possível. Ele conseguiu sobreviver a várias mordidas. Muitas mordidas. Esse daí, ele é um mestre das batalhas cháudas. Um dos mestres gigas que existem aí. Dos montes antigos. É um super giga. Beleza. Na verdade, ele veio daquele monte ali atrás, ó. Pior que ele veio, né? Eu nem vi. Do nada ele apareceu. Eu achei que ele tava lá embaixo. Eu tinha visto uma coisa, mas pode ser que seja outro giga, né? Pode ser. Se for outro, aí é GG a gente, né? É. A gente deixa pra ele essa comida e a gente sai. Bom, vamos ficar aqui recuperando então. Depois a gente sobe e já faz o ninho. Oh, yeah! Eu dei um passo aqui pro lado um pouco. Senão a carcaça ia me atropelar. E eu também já tô com um sangramento agora. Como é que tu tá aí? Um sangramento e a mãozinha do giga tá ali, ó. Ela bonitinha e ela parou ali. Olha o estado desse giga. Olha essa mão. Cara, a boca dele toitou. Sim. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Também foi uma batalha bem dura e... Sério. Foi violenta a batalha. Lindo. Foi violenta. Nossa. Que bonita é essa vista. Olha isso. Verdade. Tem outra coisa também. O Stego parou de gritar. Já faz um tempinho. Já capturaram ele. Pokémon! Agora a gente chega lá e tem uma sociedade de T-rex no nosso... O Stego é o Pokémon deles. A gente vai chegar lá e eles vão jogar lá e vão falar Stego Shoes, escolhe você. Nossa. Peraí, tem alguma coisa ali. Peraí. Tem um vermelhinho ali. Tem um carinha ali, ó. Carinha? Eu tô vendo aquele carinha, véi. Será que eu ameaço ele? Ele tá tentando ver se... Ah, ele quer pegar a carcaça do Giga. Deixa eu dar uma mordida. Pode deixar. Dá uma amizade pra ele. Aí, boa. Isso. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho às vezes. Deixa. Essa carcaça vai durar bastante tempo. Posso dar uma mordida no lombo dele sem preceder? Coitado dele, cara. Olha ele chegando de boca. Ele deve estar morrendo de fome. Olha como ele tá magrinho. Ele tá quase comendo a planta. Tá quase virando herbívoro. Vai, filho. Fica à vontade. A gente tem que dar um pouquinho pros pobres também. É, deixa eu... Não dá mais. Ele tá comendo a grama pra mim. Essa grama tá boa, hein. Não. Ô! Que isso? Opa! Agora abusou. Agora abusou, véi. O cara mandou. Tu viu isso? Sai daqui, filho. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. É. Tua cota já acabou por hoje. Mandou ameaça. Ah! Que? Uma dádiva dos ninjas. Olha que menino ousado. Que menino ousado? Empurra ele pra esse piso e vai, vai, vai. Cara, eu não vou fazer isso não. Eu vou cair. Eu vou cair. Vou empurrar ele. Relaxa. Nossa! Não! Morri! Não! Caetado! Não precisava disso! Eu não ia fazer, na verdade. Eu até parei. Ele que você atirou. Eu queria adotar ele como meu pente. Eu acho que foi muito pro coração dele. Eu não ia muito pro coração. Cara. Muita dele ali. Você já viu? Como é que é? Eu acho que era chapolinha, eu acho. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Basicamente isso. Boa. Vamos comer agora. Eu vou fazer aqui um ninho. Qualquer coisa o filhote não tá tão longe da água. Vai ser bem aqui. 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 Não. Tem que ser mais pra cima. Escondido também. Opa. Ah não. Foi um... Ava. Cara, eu tô comendo daquele estego, velho. Alguma coisa matou ele. Calma. Eu vou subir agora e desvendar isso aí. Deixa eu chegar ali em cima. Tá bom. Eu vou deixar a carcaça aqui. Vamos ver qual é que é. Pega a carcaça. Fica aí com a carcaça. Relaxa. Pega a carcaça. Cheguei. Tem uma coisa caída ali mesmo. Deixa eu ir aí. É um estego mesmo. É um estego mesmo. Tem um estego aqui. Caralho, é sério? Deixa eu ir aí. Tem um estego aqui. Ah não. Deixa eu... Caraca, tem um estego, velho. Mas ele tá morto mesmo? Ele tá. Eu não sei se ele caiu. Que? Ou se... Alguém capturou ele. Sei lá. Quebou. Ah, melhor pra gente. Sim. Melhor pra gente. Até vou dar uma olhada aqui. Claro. Caracas. Ó, tu viu? Olha isso. Eu fiz um ninho já, ó. Deixei aí do lado. Ó, cuidado, senão você vai ter o mesmo jeito. Eu sei, sei. Não. Eu acho que tu deu olho. Perfeito. Bom, ninho feito então. Vamos agora ficar por aqui. Vou deitar aí em cima. Tomar uma aguinha. Isso aí. Temos várias coisas aqui em volta. Comida, água e proteção. Muito bom. Beleza, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueçam de principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também espero vocês aí no próximo episódio. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.